Hello, kids! How are you? Como é que vocês estão? Everything all right? Tudo bem com vocês? O teacher tá lá, very good, muito good. Então, a gente tá falando sobre os esports. I am player. Eu sou um jogador. Vamos falar o nome do título do nosso book pra gente não esquecer? I am player. I am player. O que é player mesmo, teacher? Player é jogador. Player é jogador, ó, não esquece. Vamos repetir três vezes player? Player. 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 Very good. Player é jogador. Eu sou um good player, eu sou um bom jogador, sabia? Se eu perco, eu não fico chateado. Olha só, a teacher Baird tava perguntando na classe 1 dela qual que era o esporte favorito dos students dela. E todos os students falaram. Faltou uma student, que é uma student que ela tem um narigão bem grandão que ela usa pra tomar água. Bem enorme, ó. Very big, ó. O nose dela é bem big. E ela tem uma orelha bem grandona também. Deixa eu ver mais o que que é. Ela é bem cheinha. E ela é essa student aqui, ó. Ela é elephant. Ela é elephant. Muito bonitinha ela, né? So cute. So cute. Ela é elephant. Ela é elephant. Ela disse que o esporte favorito dela é esse daqui. Vocês sabem qual que é o nome desse esporte favorito dela? Esse esporte aqui eu nunca brinquei. Vocês já brincaram com esse esporte? Eu nunca brinquei desse esporte aqui da ela, elephant. Esse daqui ele se chama golf. Golf. Ó, vamos repetir com o teacher. Golf. Golf. Ele se chama golf. E esse esporte aqui, a gente faz assim, ó. A gente bate nessa bolinha com esse taquinho aqui. E essa bolinha tem que acertar esse buraquinho. Só que você não pode ficar atacando toda hora. É uma vez você, uma vez o seu amigo, uma vez você e um outro player. Esse daqui então se chama golf. Golf. Agora também tem uma outra folhinha que a gente vai lembrar também. Sem essa coisinha aqui, ó. Vocês lembram como é o nome dessa coisinha aqui redondinha? Que tem no soccer, que tem no tênis, que tem no bowling, que tem, deixa eu ver, no voleibol. Essa coisinha redondinha aqui, ó. Ela se chama ball. Ball, kids. Ball. Ball. Sem esse objeto aqui, sem a ball, a gente não consegue brincar com os esportes. Desses esportes que a gente tá falando, ó. A elephant, ela gosta de brincar de golf. Então, ela precisa de uma ball. Vamos repetir com o titilo assim, ó. Ball. Golf. Ball. Golf. Vamos fazer uma voz de monstro juntas? Ball. Ball. Golf. Golf. Agora, sem falar nada. Ficar em silêncio. Só mexer os lábios, ó. Vamos falar. Ball. Very good. E esse daqui? Golf. Very good. Então, na nossa unidade de hoje, a gente aprendeu que a elephant, ela gosta de brincar desse esporte, que se chama golf. Se alguns de vocês já brincaram, vamos tentar brincar de novo. Quem sabe na school, quando a gente voltar pra school, a gente não brinca de golf, porque eu nunca brinquei. Daí, quem souber, me ensina, ok? Golf e a ball, ok? Hoje a gente aprendeu sobre isso. A nossa atividade, ela tá na página 6 do nosso book. Deixa eu ver aqui qual que é. O que a gente vai fazer? A gente vai colorir a ball. Normalmente, as balls são white. Normalmente, as balls são white do golf. Só que vocês vão poder fazer a ball da cola que vocês quiserem, ok? Se quiser fazer a ball pink, yellow, green, blue, red. Qualquer cola que vocês quiserem. Até colorful. Pode fazer várias colors. Vocês vão colorir a ball da página do book de vocês, da página 6. E vocês vão... Ali na historinha de vocês, tem os risquinhos, os pontinhos, que a elefante precisa seguir pra poder acertar o buraquinho. Então, vocês vão ajudar ela. Vocês vão fazer os pontinhos assim, com canetinha, com lápis, ok? Kids, a nossa atividade de hoje era isso, ok? See you tomorrow. Não esqueçam de ouvir as musiquinhas, tá bom? E os gestos. Quero todo mundo saber das musiquinhas. Bye, bye. See you tomorrow.